E aí, estamos aqui no Oliver Motos com mais um dia de serviço, mais uma Citycon 8 pra revisão geral, essa moto é do Siciliano Vamos dar aquela geral nessa moto, espero que vocês gostem galera, é isso aí Já andei com a moto, senti que a frente tá chimando muito, totalmente solta essa caixa Se eu apertar, com certeza vai ter um calo, aí eu vou desmontar e verificar Vamos começar pela faixa da frente, logo em seguida, desmontar o sistema de extração, filtro de ar Daquela geral, galera, é isso aí, vamos continuar por aqui, valeu Galera, já desmontamos aqui a carenagem do farol, estamos tirando a suspensão, só pra mostrar pra vocês Essa moto é 2015, bucha de metal e a trava continua aquela fina Vamos substituir essa trava pela aquela, vocês já conhecem aí E vamos dar curtida aqui galera, espero que vocês gostem, valeu E é isso aí galera, já desmontamos aqui a caixa de ação Citycon Pode observar aí como que tá, bem enferrujado, faz tempo que não é desmontada, é feita a lubrificação Nesse caso aqui vai precisar substituir essa caixa de ação galera, é isso aí E vamos passar pro cliente da quantidade, valeu Galera, já substituímos aqui a caixa de ação Citycon, rolamento cônico Vai ficar zerada, show de bola É isso aí, desmontamos também aqui ó A suspensão, já fizemos a limpeza dela, tá zerada Aqui as novas travas com a substituição Aqui a antiga, o óleo que a gente vai colocar galera Mas essa moto vai ficar zerada, show de bola, é isso aí, valeu É isso aí galera, continuando aquela revisão da Citycon Já remontamos aqui a parte da frente Suspensão, já trocamos o óleo Substituímos a caixa de direção E aqui ó, já substituímos a trava também Tá zerada Então agora aqui desmontando o cabo aqui ó, o acelerador Fazer a lubrificação E é isso aí galera, vamos continuando por aqui Valeu Isso aí galera, continuando aqui a nossa revisão de remoto Já tiramos aqui a tampa do CVT Vamos desmontar esse sistema Que é um pouco sujo aí Vamos ver como tá por dentro E é isso aí galera, valeu Isso aí galera, já desmontamos aqui o sistema de CVT da Citycon Observe aqui a sujeira Vamos fazer daquela limpeza do sistema Pra remontar E já finalizar essa revisão Já fizemos toda a parte da frente dela E agora finalizando aqui pelo CVT Valeu galera, é isso aí Aqui tá com os roletes Eu tô pulo, o cliente vai tirar Colocar de novo os originais E é isso aí galera Valeu É isso aí galera, já limpamos o sistema de tração Tá zerado Pronto pra ser remontado E vamos montar aí pra finalizar essa revisão Aqui tá a tampa do CVT Cerada, limpinha também E é isso aí galera Vamos continuando por aqui Valeu Tá aí galera, estamos finalizando mais essa revisão geral aqui na Remotos Vou colocar o filtro de ar Já fechei a CVT Vamos montar também o filtro de traseiro E mandar essa moto pra valer galera Espero que tenha gostado mais esse serviço aqui na Remotos Valeu E aí galera, obrigado por assistir mais esse vídeo da Remotos Pra você que não sabe, a Remotos é autorizada da Afra Você trazendo sua moto pra gente, você não perde sua garantia E ainda fica por dentro de tudo o que acontece na nossa moto É isso mesmo, só aqui na Remotos galera Quero deixar pra vocês aí Se vocês não conhecem, nosso aplicativo Abaixe para Android, iPhone, Windows Phone Lá no aplicativo você consegue agendar sua revisão Você consegue também traçar a rota E ainda mais galera, estamos disponibilizando aí a tabela FIP Pra você consultar o preço da sua moto Tá afim de comprar uma moto nova Tá afim de ver sua moto Tá por fora do valor Com apenas um clique você consegue fazer essa consulta Inscreva-se no nosso canal Curta nossa página no Facebook E fique por dentro de tudo o que acontece na Live Remote Mais informações sobre esse vídeo Na descrição Tá tudo aí galerinha Espero que tenha gostado Um grande abraço, olha aí a moto, valeu